Olá, muito bem-vindo aos Açores. Estas não têm a corra, mas esta está para parir. Esta, não é? Os Açores, vamos ver? Tanta limpeza, tem que fazer limpeza. Aqui, estes bezerrinhos. No caminho encontramos aqui uma igreja. Estão a ver o que é que nos faz impressão, a nós. E agora o obstáculo habitual aqui. Estamos aqui mais no Império. Olá meus amigos. E cá estamos nós, indiretamente dos Açores. Paraol da Ponta. Não tão possível, o que é cachorro? Não te esqueça de adicionar o canal Almas Adventures. Perante Vasco da Gama. Quem é que foi Vasco da Gama? É por isso que esta era Barbara Grande. Que é para apareceres com o Vasco da Gama. Estão a ver? A luta igreja. Muito patriótica, não é? Ali com símbolo. Estão a pena bem colorida. Muito bonito, muito bonito. Sim senhor, aqui é o pé da Costa. Vasco da Gama. Estão que não falta o pé dele. Bem mais pequeno do que eu. Não é? As ruas natalícias. Aqui da Angra. O que é que temos? Os efeitos. Espírito natalício. Vamos ir cá de fundo. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos ver aqui a exposição onde caixa. Vamos lá, vamos lá. Isso é closed.